Eu nem bebo, aí tava numa festa que só tem gente que bebe e usa droga. Não que eu tenha preconceito com isso, sou de boa. E quando eu vou pras festas, eu gosto de levar um todinho, danone ou suco. Meus amigos falam pra eu levar a bolacha xixiada também, mas eu nunca levo. Porque quando eu quero, sempre tem aqueles quiossos vendendo cachorro quente que é bom pra miséria. E também eu sei que quando eles falam isso, é ironia de mim chamando de criança. Tá lá, eu tomando todinho e uma galera tudo tomando cachaça e no som tocando sertanejo. Uma hora depois eu mudei de bebida e tava tomando danone, de boa, no som tocando brega funk, assuadinha e a galera tudo descendo até o chão. As meninas abrindo escala que eu não sei como bobo eu não quebrava os ovos delas. Eu não sei nem se mulher tem uvo, mas parece que tem, que o menino fecunda por lá. Aí teve uma hora lá que fizemos uma rodinha, colocamos uma garrafa no meio e fomos brincar de verdade ao desafio. A garrafa parou em todo mundo, menos em mim. Até que o pessoal abusou e fizeram uma acuma que parou em mim. E na minha mente eu tava pensando que se parasse em mim eu ia pedir verdade. E foi dito e feito. Quando parou eu falei que iria verdade, aí cada um fazia uma pergunta. E quando chegou na julinha ela falou, não é verdade que você tem fama de soca forte. Eu falei, como assim soca forte, homem? Eu nem transo. Todo mundo riu de mim e eu fiquei sem entender nada. Eu não sei se foi porque eu falei que eu nunca transei ou se foi porque eu fui sincero demais. Só sei que depois terminou a brincadeira a Julinha e a Fernanda vieram se oferecer. Só que elas tinham bebido. E eu só bebi todinho. Aí eu falei que no outro dia se o efeito passar e elas tivessem manter essa palavra, eu queria.